E no ano de 81, eu entrei pra ser PQD, né? Só que lá na base aérea do Galeão não tinha PQD. Não tinha PQD. Fui enganado. Pô, eu tinha que ir lá pros Afonsos, eu não sabia. E eu falei, pô, cadê esse paraçar aqui? O Recruta, que naquela época eu não tinha informação, não tinha ninguém na minha família militar. Então eu achava, de tanto eu ver filmes de Daniel Bum, os antigos aí vão saber. Se não vir, não sabe não. Mas Daniel Bum tinha um coronel Custer. E o desgraçado andava com o cabelo até aqui, com o cavalo branco, parece até o São Jorge. Porra, aí eu falei, caramba, cadê esse coronel que também nunca vi nessa base aérea do Galeão com o seu cavalo branco? Caramba, o paraçar não tá aqui, o cavalo não tá, o coronel não tá. Meu Deus. Aí eu vi um sargento com um brevê de paraquedista. E esse aí, vou lá perguntar a ele. O maluco, ele quase me matou. Ele quase me matou, fricção, canguru. Eu falei, caramba, nunca mais eu falo com esse animal. Vou fugir dele. Mas eu não sabia o que era. Eu realmente não tinha orientação. Aí eu fui lá, mas aí passei a vibrar, como recruta, que é o normal, jovem de 19 anos. Acabei o recrutamento, me formei, e fui designado para ir para o terceiro esquadrão de transporte aéreo, que é o terceiro ETA. Na Força Aérea, são sete ETAs. E o terceiro é no Rio de Janeiro. Aí eu fui servir lá. Servi 17 anos. Coisa que eu ia fazer em um ano só. Só ia servir um ano. E aí sem maturidade de caminhão? É, porque eu queria ser... Primeiro eu queria ser paraquedista. Eu falei, enquanto eu não for, eu não posso sair, né? Senão vai acabar com... Aí comecei a ficar um ano aí... Descobri que o Parassá era no Campos dos Afonso, que não tinha soldado, era só soldado de primeira classe, eu não era. Falei, vou ter que fazer o curso de cabo. Aí fui fazer o curso de cabo. Tudo na intenção de... Isso é paraquedista. Ser do Parassá. Falei, se eu for para lá, pelo menos lá eu faço o resto. Alô, nada. Não consegui. Aí, primeira vez que eu fui fazer o teste no Parassá, eles quase me arrebentaram. Eles quase me mataram. Aí... Produção, produção. É, porque o Parassá era o seguinte, você era voluntário, então você ia lá e o cara testava a sua vontade. Ou você ia lá, soldado, cabo, sargento, qualquer um. Era voluntário, chegava lá, pau. Não é que nem a brigada, porque na brigada o cara entra na brigada direto. Mas lá no Parassá, você tem que ir fazer o curso na brigada. Então, eles te preparam. Se eu chego lá, paga 10, paga 20, aí eu vou embora. Eu não tenho perfil. Então, o cara te arregaça, te acaba, te mata, te esgana, te rala, te... ou você fica com ódio ou com amor de fazer aquilo. Aí, eu fui lá, consegui, fiz o teste físico, passei, o meu comandante na época me liberou, o Major Breno, e fui fazer o exame médico. E... fui reprovado na audição. Que... O que que acontece? Os aeronavegantes da Força Aérea, eles têm que fazer o exame médico no CEMAL. O CEMAL é o Centro de Medicina Aeroespacial, que eu vou falar dele mais pra frente. E... Lá, todos os aeronavegantes da FAB e... os civis, que são pilotos, aeromoça, comissários de bordo, eles fazem lá. Aí, eu fui reprovado. Eu falei, caramba, fui reprovado por... Tinha um problema no ouvido, não passava naquele parâmetro. Sim. Aí, eu falei, pô... Isso em 86. 85. Aí, eu, em 86, o terceiro ETA, por ter uma proximidade com a federação carioca, a federação de paraquedis do Rio de Janeiro, a FEPARG, na época, que era a PUP, a presidente, que, naquela época, tinha muito salto dos bandeirantes na barra. Ela me arrumou o curso, me deu o curso. Me deu no 0800. Aí, eu fui lá. Só que, antigamente, o curso de salto livre era feito na brigada de paraquedista. Eles alugavam, alugavam a brigada, deixava que a gente usasse a área de estágio. A gente usava a área de estágio para fazer o balanço, para fazer a torre, porque o salto, antigamente, era de T10. Sim. Você saía a 2.500 pés de T10, gancho, lá em Nova Iguaçu. É mesmo? É. Aí, você fazia seis saltos, ou nove, e depois ia para o livre, de T10. Para o inferno. Aí, comecei a fazer isso. Naquela época, eu não tinha carro, não tinha nenhum jumento para andar, só tinha os ônibus. Porra, eu tinha que sair, eu morava, aí já morava em Xerém. Caralho. Porra, eu tinha que ir com um T10 nas costas de um homem, maluco, era um inferno. Eu tenho até que fazer uma estátua para mim, sabe? Qualquer dia desse, eu vou mandar fazer uma estátua para mim mesmo, eu mesmo vou mandar fazer. Aí, ia para lá, sei que dei nove saltos lá em Nova Iguaçu. O último, eu saí lá quase aleijado, para não bater no menino lá, eu me quebrei no chão. Aí, fui carregado até, quase numa ambulância. Mas aí, passou esse tempo, em 88, eu retornei, eu falei, eu vou fazer agora o teste, o exame médico de novo. Porque o comandante que eu tinha no terceiro e outro, isso o tempo foi passando. Sim. Aquele um ano que eu falei no começo, já foi, né? Foi embora. E eu estou esperando. Quem queria sair? Eu não posso sair daqui sem ser paraquedista. Sem paraquedista. A vertical do ponto. Aí, em 88, eu fui, pau de novo, reprovado outra vez. Aí, quando você é reprovado, a segunda vez no CEMAL, você só pode fazer de novo pela Junta Superior de Saúde. Você tem quase que fazer um pacto com Deus para você sarar do que você tem aí para eles te aprovarem. para a última chance. É um modo exagerado que eu estou falando, mas mais ou menos assim. E eu fui reprovado nesse dia, lá no centro da cidade, onde o CEMAL era assediado. Eu saí de lá, desci as escadas do segundo andar do CEMAL, quem está me ouvindo aí sabe, quem serviu no CEMAL aí, preste atenção. E eu desci chorando naquele dia. Chorando não, não chorando que nem uma bicha. Pô, porta aí, chorando assim. Pô, saí ali arrasado. E eu atravessei a rua para ligar. Eu tinha que ligar. Só que antigamente não tinha celular, era orelhão. Era orelhão. E tinha que andar que nem um jumento. Aí o caramba, onde tem orelhão? Aí eu fui andando, andando, e eu cheguei no quartel da FAB, que é do outro lado, no centro da cidade. E eu falei, pô, vou entrar aqui mesmo, acho que tem um orelhão ali. Aí eu vi um orelhão, estou falando na íntegra, não estou mentindo. Aí, cara, eu parei no orelhão e tinha um militar no orelhão. Aí eu estou ali esperando, quando o cara virou, ele parecia uma prateleira, não vou nem falar de que, mas quem sabe, sabe. uma prateleira cheia de brevê, mano. Falei, caramba, esse cara é da onde? Aí eu vi, Cabo Abreu, fala, Abreu, parabéns aí, obrigado. Cabo Abreu, aí tinha um brevê, ele tinha naquela época, um brevê de motociclista, de cachorreiro da PM, que a gente chama de cachorreiro, mas é o CACEP, e um brevê que era uma caveira. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, pô, e tinha outro de PA também. Aí eu esperei ele terminar, eu falei, pô, cara, eu sou do terceiro ETA, eu vim fazer um exame para o Parassai, eu não consegui e tal, mas que brevê isso aí? Aí ele me explicou, que era do BO, antigamente era, quando ele fez, ele fez o curso em 88, era COI, COI, e depois passou para CIOI, e depois passou para BOPE. CIOI é a Companhia Independente de Operações Especiais, e COI era a Companhia de Operações Especiais. E no COI, que era o princípio de tudo, era núcleo da Companhia de Operações Especiais. Aí ele me explicou o que era aquilo, e que ele tinha feito naquele ano, em 88, mas que tinha um curso, o COIZINHO, entre aspas, naquela época, que era tipo um estágio, eu falei, não quero fazer COIZINHO não, se eu tiver que fazer, eu vou fazer o COIZÃO, vou fazer o... vou ficar fazendo pela metade. Aí eu falei, vou fazer isso aí. Já que eu não vou ser paraquedista, eu tenho que ser outra coisa. E outra coisa ruim, né? Brabo. Porra. Eu vi toda a maldade no olho dele naquele dia. Aí eu falei, é esse olhar que eu quero ter. Aí fui. Aí eu comecei a fazer, me preparar. Não que eu precisasse. Sim. Modéstia à parte, naquele ano, hoje eu já estou com... Hoje não, hoje eu estou com o abdômen definido, mas naquela época, era outra coisa, né? Mas aí eu me preparei. Eu nadava 9 quilômetros todo dia. Corria 10, fazia flexão pra caramba, vivia fazendo isso para eu paraçar. Sim, já tinha aquele sonho. Nadava, um parêntese aí, a primeira vez que eu fui ao paraçar, eu fiquei reprovado na piscina, eram 200 metros, eu nadei 100. E saí de lá da piscina, aí subbarreto, obrigado, hein, pelos ensinamentos naquele dia na piscina, pelas pedras, que ficaram pelo caminho, só sabe. Aí, saí de lá reprovado, aí eu voltei pra casa, tirei férias, e fiquei um mês nadando. E eu nadava de 9 horas da manhã, às 5 da tarde, sem sair de dentro d'água. Não saía. Ficava assim. Aí aprendi, e gostei da natação. Aí eu comecei a nadar, e comecei a nadar bem. Nunca competi, não, nunca gostei, mas eu só gostava de nadar. Entrava na piscina lá do Galeão, que até aterraram ela, nadava 5 quilômetros de manhã. Quando eu vinha pro rancho, eu nadava mais 2, em 20 minutos. Ia pro rancho, almoçava, e voltava pro esquadrão. Quando eu saía, eu nadava mais 2, e corria 10. Era um cavalo, era. Eu tava preparado. Aí em 90 surgiu a oportunidade, através desses amigos, pô, faz o curso, pede aí. Pedi meu comandante na época, e deixou. Autorizou? Autorizou. Fui lá na... Fiz os trâmites todos, e fui fazer o curso. Mas eu não sabia. Sabe aquele lance do filme, que nego fala da Lagoa Azul, e não sei o que, não tem isso aí? Foi chamado pra ver um filme, e era... Titanic. É, isso aí, uma porra dessa aí. Pode falar, pode ficar tranquilo. Fica fronzinho, aí de vez em quando, vai sair, né? É, tranquilo, fica uma conversa. Aí eu fui fazer o curso, entrei no curso, em 90, e saí cursado. Pra... Pra aqueles que estão me ouvindo, e... Pô, mas o cara da FAB faz o curso, não? Faz. O BOP, como toda... Ou as Forças Armadas, as Forças Auxiliares, Bombeiro, polícias, é... O Exército Marinha Aeronáutica, é... Eles abrem... Abrem vagas para... Que nós chamamos de estrangeiros. Eu vou lá fazendo o Exército, eu sou da FAB, aí eu depois vou na Marinha, vou no BOP. Sim. Então tem vaga pra todo mundo, é coração de mãe. Sim. Vai lá e faz, leva o corpo, esquece a alma. Esquece tudo. É, tem até uma mística no BOP que diz o seguinte, o cara é reprovado, pede pra ir embora, ele leva o corpo e deixa a alma. E quando ele quiser, ele tá... Retorna. Tá à vontade pra tentar resgatar a alma dele. E no dia que eu ouvi isso, eu falei assim, eu não vou deixar a minha alma aqui não. Minha alma tem que ir comigo, eu tinha intimidade com a minha alma, eu vou deixá-la aqui. Então, aí fui, fiz o curso, e depois disso, mas o paraquedista tá mais na minha cabeça. Sempre.